Girando, girando mais informação agora, acionando o Leonardo Gonçalves, é isso, o Leonardo vai trazer informação. Atenção, um caminhão invadiu uma casa, um caminhão invadiu uma casa na cidade de Anápolis. Aconteceu de novo, né, Léo? Porque nós já mostramos uma história muito parecida aí na cidade e agora esse caso aconteceu. De que forma? Conta pra gente. Muito boa tarde. Oi, Aloares. Muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral nesta quarta-feira. Aconteceu de novo e dessa vez no bairro São Lourenço. De acordo com informações de testemunhas, o caminhão desceu a ladeira, ele teria perdido o controle da direção. Aqui a gente vê as marcas ainda. O caminhão passou por cima aqui, foi arrastando o mato, arrastando tudo, derrubou um padrão de energia. Inclusive, os fios estão pendurados aqui pela rua até o momento e o caminhão só parou depois de invadir uma casa, um barraco que fica aqui no bairro São Lourenço. Olha só, o estrago aqui, ó. O padrão de energia tá no chão e o estrago está logo aqui. O caminhão teria perdido o freio. Então, o motorista falou para as pessoas que estavam aqui. Duas pessoas estavam na residência no momento, então, desse acidente que foi por volta das nove e meia da manhã de hoje. Dois homens, um estava no banheiro e outro dormindo. Os dois ficaram feridos. Eu vou conversar aqui com a Márcia, ela que mora aqui ao lado aqui da casa, inclusive, é parente das pessoas que ficaram feridas. Márcia, me conta como tudo aconteceu. Meus cunhados, meus dois cunhados. Eu levantei de manhã cedo, aí eu ia sair, depois eu ventei para dentro de novo quando eu escutei o barulho. Aí um estava tomando banho e o outro estava dormindo. Quando eu saí para fora, o caminhão já tinha entrado, já tinha, a tragédia já tinha sido feita. Eles ficaram bastante machucados? Ficou, estão bastante feridos. Só que não chegou aí a óbito, né, mas estão machucados. Estão machucados, um está em atendimento na UPA de Anápolis, o outro no hospital de urgências. Inclusive, a gente vê aqui, Luares, as telhas do barraco foram parar em cima do caminhão. A geladeira está quase caindo ali. São várias casas aqui. Uma tragédia, poderia ter acontecido uma tragédia muito maior. Inclusive, o local está aqui com uma fita zebrada, está interditado, porque vai passar por uma perícia. O Douglas vai mostrar para a gente agora que, para o caminhão evitar descer e atingir uma outra casa de baixo, foi amarrada uma corda lá no galho desse pé de manga. Para o que, Luares? Para evitar que o caminhão desça e invada outras casas. O motorista do caminhão, ele permaneceu aqui no local durante todo o momento. Ele não fugiu do local até a chegada do socorro. Ele está na delegacia prestando depoimento agora. E a família está bastante assustada com esse acidente, né, Márcia? Tá, tá sim. A gente não esperava, né? Não esperava mesmo. Como que foi o barulho? Você estava na sua casa, um barulho muito grande? É, foi um barulho tipo assim, jogando entulho, sabe? A gente está jogando algum entulho, só que quando eu abri, estava aquela fumaça de poeira, ele já tinha entrado para dentro. Os seus dois cunhados aí, eles machucaram bastante, inclusive um foi arremessado, né? O outro que estava dormindo na parte de lá, foi arremessado, estava debaixo dos escombros. Só que ele estava dormindo, né? Ele ficou desacordado, cortou a parte de dentro da boca, eu não sei direito, porque eles ainda estão no hospital fazendo exame. Um parece que teve que fazer uma cirurgia, né? No pé, nas costas, porque ele estava dentro do banheiro, né? E agora, como que a família vai refazer, reerguer essa casa? Porque o rapaz do caminhão, o senhor, né? Ele é um senhor de idade, mais ou menos, acho que tem uns 60 e poucos anos, ele disse que vai ressarcir, né? Com os danos. Agora vamos ver o que vai fazer, porque não precisa só de, precisa de tudo, né? De novo. Perderam os móveis também? Perdeu tudo, tudo, tudo. E o medo de morar aqui nesse local? A gente vê que é uma ladeira aqui, Olores, uma ladeira aqui, não tem nenhuma grade de proteção, fica com medo mesmo à noite? Aqui a gente tem medo, né? Tanto é que já a gente tinha reunido para fazer um muro aqui, né? Porque aqui mora todo mundo junto, agora vamos ter que fazer, né? Não tem jeito, né? Não vai ter jeito mais. Olores, uma tragédia poderia ser bem maior, porque aqui embaixo tem várias casas, Olores, e o caminhão perdeu o freio, perdeu o freio e acabou atingindo esse barraco aqui na parte de cima, Olores, pois não? Então, essa corda, essa fita que está amarrando o caminhão no pé de mangas aí, isso porque se essa fita se soltar, esse caminhão pode descer ladeira abaixo aí. Ele pode descer sim, tanto é que tem uma outra casa na parte de baixo, por isso, por precaução, foi amarrada essa corda, então, tanto no chassi do caminhão quanto no pé de manga, para evitar que o veículo desça e atinja a outra residência de baixo. Como há suspeita, então, de que o caminhão tenha perdido os freios, a versão desse motorista, a fita zebrada está aqui, foi colocada, porque vai ser feita uma perícia por volta de duas horas da tarde aqui, para tentar identificar o que causou esse acidente por pouco, que não vira uma tragédia, já que dois homens estavam aqui no local, nessa residência, um estava no banheiro e o outro estava dormindo. Esse acidente, como eu disse, aconteceu na manhã de hoje e a cena é impressionante, os tijolos, as telhas foram parar em cima do caminhão, Luares. Tá aí, olha aí, infelizmente, mais um caso que a gente vê, né, a gente espera a perícia e até, talvez, uma ajuda, orientação para a família por parte da Prefeitura de Anápolis. Obrigado, Léo, obrigado pela informação, trazendo aí a informação sobre esse caminhão que desceu desgovernado, acabou derrubando uma casa, duas pessoas ficaram feridas e estão no hospital nesse momento. Obrigado, Léo, obrigado aí pela informação.